Minas Gerais, nessa madrugada, um motorista de Uber, ele passou um sufoco, mas um baita sufoco aqui na capital. Ele foi rendido por uma quadrilha que também aterrorizou a família dele. Inclusive, minha gente, uma criança de 4 anos foi vítima desse terror. Os detalhes dessa história, você vai conferir agora, mas eu quero a sua participação. A matéria da Etel Correia, mas você vai participar comigo. Assista comigo e depois a gente conversa. Na tela. Stanley foi nesta rua, no bairro Jaraguá, região da Pampulha, que o motorista do Uber foi rendido. O homem de 29 anos havia terminado o turno de trabalho e chegava ao local para entregar o veículo a outro motorista. Mas pouco depois de estacionar o carro, ele foi abordado por 4 homens armados, que o obrigaram a entregar as chaves do veículo. Começava aí uma madrugada de terror para o motorista e toda a família dele. Mandaram eu passar para o banco de passageiros e na hora que eu comuniquei que o carro era um Uber, que eu não andava com dinheiro, que o carro não era meu, eles falaram assim, então a gente vai lá para a sua casa. Rodaram comigo um pouco, descemos para a minha casa. Aqui acordou todo mundo, minha esposa estava dormindo, acordou todo mundo e amarrou, amarrou minha filha também. E, apesar de inofensivo, deixaram ela amarrada também. E nem por acaso, desvaziou tudo. Durante toda a ação dos criminosos, a família foi mantida amarrada e sob a mira de revólveres. Os ladrões fugiram levando a moto do motorista e o carro, um celta que ele usava para trabalhar. Os ladrões ainda tentaram levar um terceiro veículo, um táxi, que somente foi deixado para trás, porque tinha rastreador. A quantidade de coisas que eles levaram não caberia no celta. Então, eu acho que tinha um outro carro na escolta até mesmo, porque eles não andariam armados assim, pelo bairro de Aragua à noite, se não tivesse um plano de fuga. O dono do celta foi até a casa da família do motorista roubado, que está muito abalada. A gente vai ter uma reunião hoje com os motores, porque trabalhar assim não está difícil. Mas às vezes não vale a pena, né? Família é mais importante. E fez um desabafo. A polícia só pode fazer alguma coisa se ela souber onde está acontecendo. Então, o importante mesmo é denunciar, porque senão não tem como fazer o matamento da violência. Apesar do crime ter começado em outro bairro, vizinhos da família que foi vítima de assaltantes dizem que a região está perigosa e tem sido alvo constante de ladrões. Uma coisa absurda. A pessoa está em casa, um cara que trabalha dia e noite praticamente na profissão, entram e tomam o que é deles. Tem que acabar. Entram, tomam o que é deles, levam a paz, levam a segurança, levam a esperança. E eu tenho insistido aqui muito e quero fazer, como eu sempre faço, entregar para você que está em casa, entregar para você a TV Alterosa. Todos os nossos canais de comunicação eu quero, em nome do nosso grupo, entregar para você, para que você faça a sua denúncia. Sabe por quê, gente? Porque quando a pessoa sofre um assalto, um roubo, se leva dela muito mais do que o dinheiro que ela tem na carteira. Eu já falei com vocês, eu vou repetir, são meio dia e 40. Tira da pessoa muito mais do que o capital, do que o relógio, do que a pulseira, do que o anel. Eu já passei por isso. Você fica sem saber onde você está. Ainda mais numa situação como essa, onde os bandidos que saíram para poder fazer o assalto, eles não se preocuparam com a família. Aí você fala assim, Stânio, mas ele iria se preocupar? Não, eu também sei que não. Mas por que é que nós, cidadãos, que estamos na rua trabalhando todos os dias, não temos o direito de ver esses bandidos receberem punições severas? Porque não está acontecendo. Hoje, por exemplo, a partir de hoje, o senhor Macarrão, né, está com semi-liberdade, semi-aberto. Ele já tem o direito de estar. E eu não tenho o direito de ficar tranquilo, de sair na rua, na minha casa. Nesse bairro aí, ninguém tem. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nesse bairro aí, ninguém tem. Por quê? Porque os bandidos têm a versatilidade, a possibilidade, a faculdade de pegar o cara trabalhador e tirar dele o que ele tem. E não quer nem saber o que fazer com a família. Amarra. Faz o diabo que precisar. Aí, na hora de punir, a punição é desse tamanhozinho, assim. Por quê? Ah, porque não foi preso em flagrante, ah, porque a lei beneficia isso, ah, porque ele tem direito a isso. Cara, o bandido tem direito, a gente não tem. O bandido tem direito, a gente não tem. Então, eu tenho ouvido pelas ruas, onde eu passo, assim, Stanley, por favor, grite mais, fale mais alto, para que esses políticos possam entender o que a gente está falando. Então, eu vou fazer isso, pelo amor de Deus. Será que vocês aí, com as assessorias todas, será que vocês poderiam fazer um pouco mais? Se chegar no limite de vocês e não tiver mais o que fazer, me avisa. Eu vou chegar e falar assim, olha, a Polícia Militar de Minas Gerais não aguenta mais. A Polícia Civil de Minas Gerais não aguenta mais. A Guarda Municipal de Belo Horizonte não aguenta mais. A Polícia Rodoviária Federal não aguenta mais. Eu grito para vocês, mas enquanto vocês não reclamarem para mim, eu vou achar que é incompetência. Só isso. Porque a população não está segura.